Bem, estamos aqui no maior shopping de Portugal, Palácio de Gelo, em Viseu. Manuel, tá gostando do Palácio de Gelo? Tô gostando, só tenho que filmer primeiro. Meu Deus, de novo? Olha essas fontes aqui. Ah, tá demorando isso, meu Deus. Vamos falar com o pessoal do shopping, mandar as fontes serem ligadas? Isso aqui é o shopping, Palácio de Gelo, em Viseu. Como subiu pela escada? Vamos mostrar. Fica aqui, do centro de Viseu pra cá, falaram que é longe, mas não é. A gente andou o quê? Pergunta quanto que tá o real. Deixa eu ver aqui. 7.29? Tá vazando quase no tempo. Legal. Olha. Dá pra subir as fontes? Foi quase no tempo. Então, estamos aqui em Viseu, no shopping center, Palácio de Gelo. Olha lá em cima. Vamos subir lá embaixo. Vamos subindo, que qualquer coisa... Você tá com barra? Não, agora eu tô com barra. 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 Tem um mercado, é o Alçã, né? É o Alçã, né? É aí, pra ir no Alçã, que tem o Vio do Porto, entendeu? Ah, então. Quer ir lá? É um que eu não me mando a ver se quer ir lá. Quer ir lá? Quer mais um ponto pra você achar.